Olá pessoas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu já deveria ter feito há um certo tempo, na qual é demonstrar como fazer todo o gerenciamento dos pacotes e tudo mais, sem o uso do terminal, utilizando o Synaptic. Eu sei que em alguns outros vídeos eu sempre demonstrei este processo para fazer a instalação de pacotes, na qual você não conseguia encontrar, seja na loja do DIP ou até mesmo aqui na Gnome Software, e sem você precisar utilizar o terminal e usar o Synaptic. E hoje eu vou demonstrar como você fazer todo esse processo e ainda mais outras coisas, gerenciar os pacotes de uma forma bem eficiente, sem necessariamente precisar utilizar o terminal, caso você não tenha o conhecimento ou queira fazer por interface gráfica. Ok, estou aqui com a Gnome Software aberta, vocês podem observar que eu já possuo o Synaptic instalado, é bem fácil, é só você pesquisar aí na sua loja, seja no DIP, no Linux Mint, em qualquer outro sabor do Ubuntu ou baseado em Debian, que você vai encontrar o Synaptic para fazer o gerenciamento desses pacotes. Eu já tenho ele aqui instalado, então é só você efetuar a instalação caso você não tenha, e vamos lá. Eu vou abrir o Synaptic aqui, ele em primeiro momento vai pedir a sua senha de usuário, né? É algo crítico no sistema, então ele vai lhe pedir a senha. Essa aqui é a interface padrão do nosso Synaptic, e nos vídeos eu sempre mostrava como você efetuar a instalação de certos pacotes, e é bem fácil, né? Por exemplo, eu vou pesquisar aqui por KDE Connect, vocês já podem observar que eu já tenho ele instalado, quando você já tem o pacote instalado, ele fica aqui, ó, marcado nessa caixinha de diálogo verde. Clicando nele, eu posso com o botão direito, eu posso fazer certas coisas, como marcar para a reinstalação, caso esse pacote esteja com algum problema, marcar para remoção, ele só vai remover o KDE Connect aqui, e remoção completa, ele vai remover todas as suas dependências. dependências. E o que seria isso, dependências? Dependências são as bibliotecas ou até mesmo outros pacotes para que esse programa funcione. Eu vou aqui em propriedades e vou demonstrar para vocês, eu vou esticar um pouquinho aqui para ficar de melhor visão, e aqui em dependências vocês podem observar que para o KDE Connect funcionar, ele precisa de todas essas outras dependências aqui. Então o programa não funciona sem essas dependências. Quando você instala ele pela loja, ele não vai mostrar isso aqui, ele vai mostrar só o pacote em si, né? E isso é bem legal para você ver como isso funciona. Aqui tem as versões e uma breve descrição do KDE Connect, né? Aqui embaixo eu posso ver, posso ir direto no site do KDE Connect. Alguns programas me possibilitam fazer uma captura de tela, né? Então é só uma das coisas que você pode fazer. Vou dar um outro exemplo aqui, um exemplo no KDE Live. Aqui no KDE Live, se eu clicar com duas vezes o botão direito, ele já vai me mostrar todas as dependências que vão ser necessárias para instalar esse pacote, você clicando duas vezes com o botão, desculpa, direito não, do botão esquerdo, é a mesma coisa de você marcar para a instalação. Ó, marcar aqui. Como vocês podem ver, ele já pegou automaticamente a dependência aqui, que é o KDE Live Data. Depois disso era só aplicar aqui, como eu sempre mostro nos outros vídeos, e ele faria a instalação do KDE Live aqui. Eu posso desmarcar, ele vai mostrar aqui, ó, desmarcar, ou na mesma linha de dar dois cliques e marcar, para desmarcar eu posso fazer a mesma coisa, dar dois cliques que ele vai desmarcar. Então você pode fazer todo esse gerenciamento aí, instalar os pacotes diretamente aqui, fazendo esta pesquisa sem a necessidade do terminal. Outra coisa interessante que você pode fazer aqui é filtrar, como vocês podem observar aqui, está em todos, mas ele tem certas categorias, igual aqui, o Ambiente de Trabalho, Gnome. Se eu clicar aqui, ele vai me dar todos os programas, né, os pacotes ali, e entre outras coisas, aplicativos de vídeo. Então ele vai me mostrar aqui, conforme essas categorias aqui, essas seções. Então, isso aqui é algo bem legal, ó, gráficos. Então ele vai me mostrar aqui todos os pacotes referentes a programas, gráficos, e entre outras coisas, né, de manipulação de que tem imagem e tudo mais. Então é uma outra forma de você lidar aqui, que é bem bacana. Outra coisa também, aqui no status eu posso verificar os programas que estão instalados na minha máquina. Vocês podem ver que tem bastante pacotes, né, aqui na minha máquina. Aqui eu tenho instalado aqui, que pode ser atualizado aqui, pelo exemplo, aqui o SnapD, né, que é para funcionar os pacotes Snap, né, os programas em Snap. Aqui os que eu posso instalar auto-removível, instalar no local, na máquina local aqui, né, que eu utilizei um .deb para fazer a instalação. Aqui instalação anual, e entre outras coisas bem bacanas aqui, que eu posso estar fazendo, efetuando aqui, todo esse gerenciamento. Aqui em origem, ele vai me mostrar de onde vêm esses pacotes. Então eu posso muito bem, igual o exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui do Google, né, o PPA que o Google adicionou, do Google Chrome, e aqui vocês podem ver que eu tenho a versão, o único pacote disponível é esse. Mas eu também tenho aqui o repositório do Ubuntu, propriamente dito, e tem muito pacote que eu posso fazer a instalação. Tem alguns outros PPAs. Eu acabei de instalar ontem um PPA, ontem não, recentemente, um PPA de drivers de vídeo. Se você vir aqui, ó, que é o Graphics Driver, né, que eu instalei aqui, da minha placa de vídeo NVIDIA, ele vai me mostrar tudo o que tem neste PPA, porque no PPA não tem apenas o programa que você está instalando ali, tem outros pacotes dentro. E se eu vir aqui em Now, ele vai mostrar daquele PPA tudo o que eu tenho instalado. Então é bem legal esse gerenciamento. E isso aqui você não faz pelo terminal. Então aqui, via interface gráfica, você pode estar vendo isso aí. É bem legal e bem interessante. Aqui você também pode usar outros filtros personalizados, né, para fazer toda essa instalação aí, para você instalar os seus pacotes. É bem legal isso aí. Você pode fazer todo esse gerenciamento de forma bem mais detalhada. Outra coisa que você pode fazer, você poderia simplesmente, para atualizar todo o seu sistema, né, os pacotes, você ir lá no gerenciador de atualizações, ou até mesmo no terminal sudo apt update, você pode fazer por aqui, ó. Clicando em carregar, ele vai mostrar aqui, ó. E outra coisa que você pode fazer também, é atualizar aqui, igual lá que estava o SnapD para ser atualizado, né. Você, ao invés de dar um upgrade, você pode atualizar por aqui. É bem legal também, bem prático. Claro que você poderia fazer todo esse gerenciamento direto da interface gráfica com o atualizador de softwares, né, ou até mesmo pelo terminal. Depois disso, você vem em aplicar. Ele vai mostrar aqui o que vai ser, ó, atualizado, o que vai ser instalado. Aqui no caso é que eu tinha marcado o Cadden Live. Eu acho que é isso que eu tinha marcado o Cadden Live. Eu não vou efetuar isso aí, mas era só eu aplicar aqui que ele ia fazer a atualização do SnapD, né. Vou cancelar aqui. Outra coisa bem legal que você também pode fazer, é caso algum pacote seu, você não esteja conseguindo fazer uma instalação, atualização do sistema, porque o Ubuntu ou o DIP, o sistema base Debian que for, né, que utiliza o APT, tá falando ali que o APT tá quebrado e você não consegue fazer a atualização. É bem fácil você fazer essas configurações aí e resolver esse problema aí de pacotes quebrados. É só você vir aqui, ó, em editar, corrigir, pacotes quebrados, né, e ele vai fazer todo esse processo aí como se você no terminal digitasse o sudo APT install-f, né, e depois em aplicar. Uma outra coisa interessante também, isso aqui pra alguma pessoa, eu vou dar um exemplo aqui do KDE Connect aqui mais uma vez, KDE Connect, e vamos dizer que eu não quisesse que esse pacote atualizasse pra uma nova versão, sei lá, às vezes eu tô utilizando uma versão, um exemplo do KDE, e eu não quero que ele atualize pra uma nova versão, porque eu tô satisfeito com a versão atual e com medo de novos bugs e coisas desse gênero, né, você também pode muito bem clicar no pacote e vir pra cá, ó, bloquear versão. Sendo assim, esse pacote não vai atualizar mais, ele vai tá bloqueado, como vocês podem observar aqui, ó, então ele não vai atualizar, o seu sistema vai atualizar todo, menos aquele pacote. Vou tirar aqui mais uma vez. Pronto. Esse é um outro gerenciamento bem bacana que você pode fazer também aqui, inteiramente, por interface gráfica. E o Synaptic tem diversas outras coisas, como por exemplo aqui, repositórios, né, se você clicar ele vai vir pro programa de atualizações, na qual você pode adicionar aí os PPAs aqui no Ubuntu e tudo mais, né, que aqui ele vai puxar outro programa, você pode atualizar os drives de vídeo, habilitar um outro repositório aqui, que não é muito bacana pra você que não é avançado utilizar. Então, são funcionalidades que o Synaptic aí pode fazer, e você pode utilizar de uma forma muito bacana pra fazer todo o gerenciamento de pacotes aí na sua distribuição Linux. Vou dar aqui mais um exemplo, vamos dizer que eu quisesse instalar o VLC, né, então era só marcar para instalação aqui no caso, e depois aplicar como eu demonstro nos outros vídeos, né. Um outro exemplo aqui, o Propriedades, que nem eu já mostrei pra vocês, ele vai mostrar aqui todos os arquivos instalados, né, e o local desses arquivos. É uma coisa também bem legal que você pode fazer, caso tenha dado algum erro aí, e você desinstalou, e mesmo assim o pacote está com algum erro, você pode manualmente ir lá nesse endereço, né, e desinstalar o pacote. Aqui ele vai dar sempre uma breve descrição, e as dependências que ele vai puxar, como eu já demonstrei previamente. Galera, é isso aí, compartilha e indica o canal, deixe o seu like, também tem o nosso padrinho pra você estar ajudando aí, com no mínimo um real, mas já vai fazer uma grande ajuda aqui no projeto sistemático, que está um pouquinho complicado fazer certos vídeos, e eu estou aqui dispondo do meu tempo, né, de quando eu tenho algum tempo de folga, que dá pra mim fazer um vídeo, eu vou lá com todo o empenho e gravo aqui pra vocês. É isso aí, valeu, compartilhe essa dica, indique aí pros seus amigos, e também já salve na sua caixa de ferramenta. Valeu, pessoal, até a próxima, bye bye!